E fala meus manos, como vocês estão rapaziada? Tranquilidade trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Bom rapaziada, vamos estar fazendo react aí A música do Lil Jella 33 Na música Renasci Bom rapaziada, lembrando manos Se inscreve no canal, deixa um comentário Compartilha, ativa o sininho E aí rapaziada, sem mais rolação, bora pro play em 3, 2, 1 E bye! Hum... Parece que vai ser igual o Gap, mano Eu falei, eu falei, essa merda é grande Uma noite a sua puta me chupou, eu fiquei... Eu falei, essa merda é grande Você não sabe o que é Ela falou, que você é grande Ela falou, que eu falo, que eu falo Mas eu não tenho mais perto de renascer do cemitério Eu sinto que eu passei por aqui eu não nego Eu sinto que eu já vi e sei como é me levar a sério Sangue escorrendo pela minha boca eu sinto medo Eu sigo escolhendo qualquer vadiazinha que quero Condicionado no meu quarto eu tô sentindo assim quero Condicionado no meu quarto eu tô sentindo gelo Se o clima tá gelado eu tenho um casaco de pés Então eu não tenho ensino médio Ela disse que queria me esconder no necrotense Ninguém pode te ter, ela disse só eu que tenho Ela queria me matar, pensou que eu não vi o veneno Ela queria minha alma, por isso que ela veio Leva diazinha, você foi cortada totalmente da minha vida Porque eu não liguei, você não fazia mais o que eu queria mais Eu tô curtindo aqui a minha própria vibe Que você me chamava de pai, né? Porque eu comprava tudo que você queria Hummm Eu renasci do cemitério Eu sinto que eu passei por aqui, eu não nego Eu sinto que eu já vivo e sei como é, me levem as canas Sangue escorrendo pela minha volta, sentindo medo Eu sigo escolhendo qual que é a vadiazinha que quer Oi, 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 oi Que música, mano! Do céu! Que música, véi! Mano, primeiramente Deixar o like, né? Bom Tem que alguém, algum santo abençoado Deixar a letra? Não, né? É Rapaziada, cara O que eu entendi Cara, eu vou trazer a minha interpretação do que eu achei da música Tá ligado? Cara, assim Eu Acho Ele tá falando de alguma revolta Tá ligado? Ele tá revoltado Mano, vou dar um exemplo super Tipo assim Ah, você terminou um namoro Aí você passa pela tristeza Aí falam que tem várias etapas, né? Tristeza, aceitação Sei lá, qual que é a ordem Mas tem uma hora que vem a raiva, mano É muita raiva, cara É muita raiva Aí tu começa a meter o louco pra tudo, tá ligado? Mano, que se foda Vou usar droga mesmo Mano, que se foda Vou ficar com um monte de gente mesmo Mano, que se foda Vou comprar tudo que eu quero, tá ligado? E ainda ele começa Ele começa a lançar uns ataques, tá ligado? Diretamente pra essa pessoa, mano E E realmente, cara Eu Eu interpreto como todo relacionamento Pelas coisas que eu vivi, né? E pelas coisas que eu já passei Então Mano, parece que tipo Minha idealização é que ele terminou um namoro e tá puto mesmo E foda-se E começa a falar um monte de merda mesmo, tá ligado? Na cara da mina Mano, você ficava comigo Porque eu comprava tudo que você queria, tá ligado? É Tem uma parte que eu não entendi direito Mas parece que ele fala Que ele fala Que a mina saiu da vida dele E ele começou a tomar veneno, tá ligado? A dor dele é o veneno dele Não sei Mano Ficou muito boa E rapaziada Eu sempre reforço, mano, tá ligado? Sempre Uma reflexão, tá ligado? Mano, vamos tomar cuidado aí Com quem você se envolve, tá ligado? Não é nem por Com quem você se envolve Tipo, da pessoa ser perigosa Não, nada disso Eu tô falando, mano A gente tá lidando com seres humanos, tá ligado? Você vai entrar na vida Você tá lidando com o ser humano, mano Você não sabe da dor do cara Da dor Que a pessoa passou Que a mina passou, tá ligado? Então, mano, vai com calma Vai com cuidado Mas, mano, a música ficou muito boa, cara O beat ficou legal Lembrou muito o beat da música Gap, mano Não sei se é Gap, Gap, Gapa Gapa, que é um demônio lá Que ele fala Eu até pesquisei, mano, na internet Vocês foram ver aqui, ó Gap É o Gapa Guap Guap, Gapa Gapa, Demons É algum tipo de demônio, mano Tá ligado? E... Me lembrou bastante, mano O beat, o jeito que começou A música, né? Ele dando risada, tá ligado? Falando todo Deslechadão mesmo, tá ligado? Mano, ficou muito boa a música, velho O beat ficou muito bom Ficou clean, mano Não ficou um negócio estourado Tá ligado? E eu acho que Acho que das prévia dele Eu nunca tinha visto essa, mano Acho que essa aqui nunca vazou, velho Tá ligado? Não sei, mano Não sou tão, assim De sair caçando um monte de música dele Mas eu não lembro de ter visto essa, velho Tá ligado? Mas é isso, rapaziada É... Vamos tomar cuidado aí Com as pessoinhas que a gente se envolve, né Gente Pessoas que têm sentimentos São seres humanos Tá ligado? São pessoas que têm suas dores Suas dificuldades E, mano, um bagulho Uma reflexão que eu passo Que eu vou passar pra vocês É uma frase, na real Eu acho A frase é a seguinte Eu acho engraçado As pessoas Culparem A vítima Pela forma que ela agiu Que ela reagiu Do que Defender A pessoa Que agiu De má fé Tá ligado? Contra a pessoa Que agiu De má fé, não Contra A pessoa que teve Uma atitude ruim Tá ligado? Eu acho engraçado Como as pessoas Defendem A pessoa que teve Atitude ruim E culpam vocês Vocês A vítima, né Pela forma que você reagiu Tá ligado? Rapaziada Nada mais Nada menos Mano A forma que a gente reage Tipo Eu falo isso Sobre términos de relacionamento Beleza? Mas eu acho que isso pode Valer pra Valer pra várias coisas Assim, tá ligado? Tipo Sei lá, mano Sei lá Mas eu vou usar Como relacionamento Como base aqui Eu acho engraçado Tipo, mano Ah, a mina terminou Com você Porque ela não Tava pronta Pra um relacionamento Beleza, mano Beleza Mas No tempo Que vocês Se conheceram Ela Tinha uma ideia De quem era você Tá ligado? Tu falou quem era você Mano Tu falou das suas dores Tá ligado? Tu falou dos seus problemas Tu falou Pô, mano Você é uma pessoa sozinha Tá ligado? Pô, mano Você é uma pessoa sensível Aí o pessoal vai lá E corta E corta de uma vez Tá ligado? E aí tu surta, mano Tu desespera Um comportamento Que é muito comum ter, mano É pra quem tem O transtorno de personalidade Borderline, mano Tá ligado? O borderline Às vezes eu fico pensando, velho Se o Gela realmente Não pode ser border Tá ligado? Porque do que eu conversei Com umas pessoas Que eram relativamente Próximas dele É... Falavam umas paradas dele aí Que tipo Ele era muito sensível E tinha assim Umas características Do border Que encaixam muito nele Tá ligado? Que tipo, mano Sei lá Ah, se você me abandonar Tô dando um exemplo, gente Tá ligado? Ah, se você Border faz muito isso Ah, se você me abandonar Eu vou me machucar Ou eu vou acabar com a minha vida Tá ligado? Então meio que ele faz A pessoa de refém Às vezes eu fico pensando, mano Se o Gela não tem Algum transtorno, mano Tá ligado? Não necessariamente, mano Mas, cara Depressão Com certeza Ansiedade Com certeza Eu não sou nenhum Psicólogo Psiquiatra Pra diagnosticar Isso é na minha opinião Beleza? Isso é tipo Do que eu percebo Das músicas Que ele apresenta E... Das coisas que ele conta Na música dele Tá ligado? Mas, rapaziada É foda, mano É foda, velho Termina É foda Parece que teu mundo desaba Tá ligado? Parece que, mano A pessoa Não sai de jeito nenhum Da sua cabeça, mano Aí tu Sei lá, mano Supondo que tem um dia Que, sei lá Hoje foi foda Pra lidar com isso Uma cremosa Veio na cabeça E eu tô triste Ou eu tô muito puto E eu quero mandar mensagem pra ela Mano Não faz isso, cara Fala, ó Pensa assim Vai passar Tá ligado? É só a minha fase Tá ligado? Cada um tem o seu tempo Pra se recuperar Borderline é mais tempo ainda Cara Pra você ter uma ideia, mano Supondo É que isso vai de pessoa pra pessoa De border pra border Mas eu falo assim Na minha opinião E... E com base nas coisas Que eu vivo também Porque, rapaziada Pra vocês que não sabem Eu sou borderline Também Tá ligado? Eu sou portador desse transtorno Então, mano Supondo que uma pessoa Normal Demore, sei lá, mano Três meses Quatro Cinco Pra se recuperar Mano O border vai demorar Dois anos Tá ligado? Dois anos, mano Dois anos Então, mano Valorizem as pessoas Que vocês se envolvem Tá ligado, mano Independente se for borderline Ou não, mano É só, cara Tenha cuidado com o próximo Tá ligado? Se o outro não teve cuidado com você Faça a sua parte Como ser humano Tá ligado? Seja bom Seja melhor Tá ligado? Seja um melhor ser humano Todo dia, mano Seja uma melhor pessoa Todo dia Tá ligado? E aí, rapaziada Esse foi o meu react Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, rapaziada Já aproveita Se inscreve no canal Deixa o like Deixa um comentário Ativa o sininho Compartilha o vídeo aí Beleza? E aí, rapaziada Se você gostou de alguma coisa Que eu falei Deixa nos comentários também Eu gosto de saber a opinião de vocês Aqui a gente vai trocar uma ideia Muito louca E aí, rapaziada Obrigado a todos que me acompanharam Até o próximo vídeo E fui!